Bom gente, vamos aqui para mais uma aula de atualidades do professor Fabiano aqui no canal Super Acadêmico. Eu resolvi hoje fazer uma aula diferente aqui para vocês, mostrando questões de conhecimento gerais e atualidades que servem principalmente para o Enad, para o Enem e para concursos. Então aqui tem algumas questões desse site aqui, toda a matéria, conhecimento gerais e atualidades. E eu vou solucionando as questões e comentando algumas coisas para que vocês se familiarizem com as questões e com as temáticas. Então aqui a primeira questão, o esquema funcionava através de superfaturação de obras que faziam parte de um programa que tinha como objetivo acelerar o crescimento econômico do país. Essa descrição corresponde a uma operação criminosa do Brasil. Trata-se da, aí tem aqui as opções. A questão de atualidades normalmente faz com que a pessoa vá naquilo que é mais familiar, porque é o que está mais reproduzido na mídia com mais frequência. Então aqui qualquer pessoa minimamente informada iria direto na operação Lava Jato, letra A. Só que tem um problema. As operações de investigação da Polícia Federal, elas têm vários nomes. Então essa que tem mais visibilidade da mídia, a Lava Jato, acaba sendo mais lembrada. Mas não quer dizer que se refira a toda investigação criminosa, especialmente a respeito de contrato de superfaturação de obras, etc. Então, na verdade, a resposta correta é a letra C, Operação Navalha. Então, se você não conhece essa operação, você tem que saber que essa operação aprofundou investigações a respeito de obras superfaturadas, que é uma prática muito comum nos contratos governamentais, desde a época da Constituição de Brasília, nos anos 60, em que as empreiteiras elas cobram a mais, usam a menos na hora da obra e o restante é dividido entre os empreiteiros e os políticos ou funcionários públicos que intermediaram a licitação. Então, esse tipo de prática que vem sendo comum no país, vem sendo combatido, investigado nos últimos 20 anos, desde que se reinstaluou a democracia no país, mas especificamente essa é a Operação Navalha. Então, não se engane, certo? A Lava Jato, que é muito famosa, investiga outras coisas, investigou outras coisas e não especificamente obras superfaturadas, certo? Seguindo aqui, gostaria de vir também para vocês se inscreverem no canal, certo? E darem um like no vídeo, certo? Em que ano e onde aconteceu o maior acidente aéreo da história do Brasil? Então, aí é muito uma questão de memória. Então, se você acompanhou noticiários, históricos nos últimos anos, talvez não saiba exatamente qual for o maior acidente. Mas, se você pesquisar um pouco, vai saber que esse acidente aconteceu no aeroporto de Guarulhos, não, no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, certo? Em 2007, que foi quando o avião da Gol atravessou a pista, saiu direto pela pista de pouso e, além do avião ter sido destruído, o avião bateu no prédio da própria Gol, matando mais pessoas. Por isso, foi considerado o maior acidente do país. A Gol da TAM, não tenho certeza, mas foi em São Paulo, certo? Seguindo aqui, um detalhe sobre essas questões, viu gente? É que as questões de atualidades para concursos são de um tipo, certo? São questões geralmente mais simples que demandam mais memória. Enquanto as questões que são cobradas no Enem e no Enad, né? Especialmente no Enem, para você que está terminando o ensino médio e pretende fazer Enem, ou já está no ensino superior e prefere fazer Enem para poder conquistar uma posição melhor, um curso com mais qualificação, um curso em uma universidade pública, o Enem, ele exige mais interpretação. Então, por isso, os textos são mais longos, né? Normalmente a pessoa tem que saber ler e interpretar bem o que está sendo dito na questão e não tanto lembrar de informações de fatos. Já em concursos, normalmente eles pedem que você lembre de fatos, porque é uma maneira de cortar as pessoas que não são bem informadas. Duas das afirmações abaixo estão erradas. Intolerância religiosa é um crime de ódio, correto? A intolerância religiosa não é um crime no Brasil. Isso aqui, ó, é uma má formação de questões. Se tem uma coisa dizendo uma coisa e outra coisa dizendo o oposto, uma das duas é falsa. Então, basta aqui ter bom senso para você ver que a falsa aqui é a 2. E aí você sabe que, já que é duas erradas, duas questões erradas, como está dizendo no pronunciado, e essa aqui é errada, você sabe que tem que ter a 2. Então, ou é, não, não é a A, porque apesar de ter a 2, tem a 1, e uma elimina a outra. Então, tem que ser a B, 2 e 3, ou a E, 2 e 5. Bora ver a 3. A pena para crime de intolerância religiosa vai de 1 a 3 anos de prisão. Bom, isso aí depende do seu conhecimento do código penal. De repente você sabe se é verdade ou não. Mas, mesmo que você não saia, você pode continuar analisando. 4. A intolerância religiosa é cometer atos de vandalismo contra os templos e outras religiões, de outras religiões, correto? Então, aqui está correta. 5. A liberdade de expressão garante direito para dizer o que se quer sobre crenças ou religiões que não a nossa. Errado, certo? Se isso aqui fosse verdade, estaria margem para todo tipo de intolerância, inclusive a religiosa, que é o que está tratando a questão. Então, mesmo que você não tenha certeza sobre essa informação, se é verdadeira ou falsa, a 3, você sabe que as erradas são a 2 e a 5. E aí fica sendo a letra E. Revelando aqui a resposta, 2 e 5. Bom, espero que você esteja acompanhando aí. Não se esqueça de, além de se inscrever no canal e dar o like no vídeo, compartilhar também, viu? Porque você compartilhando para pessoas que estejam precisando dessas minhas informações, você ajuda o canal a crescer, porque outras pessoas vão e se inscrevem. Na descrição do vídeo também tem alguns links interessantes, né? Você pode ir para redes sociais para me acompanhar, você pode ir também para o clube de autores, onde tem livros meus que você pode pegar e comprar para poder se informar. São livros na área de filosofia, de ciências humanas, tem literatura também, se você se interessar. Então, não deixe de acompanhar o canal e seguir aí o que está na descrição do vídeo. Qual dessas empresas brasileiras estão incluídas no pacote de privatização do governo Temer? Veja, eu estou fazendo esse vídeo aqui no início de 2019, não é mais o governo Temer, né? Mas, de qualquer jeito, é um fato histórico. Quais são? Eletrobras, Casa da Moeda, Embraer, Vale, SA, Aeroporto Nacional de Rio de Janeiro? Bom, foram duas empresas bem notórias que durante o governo Temer, né? Que durou dois anos apenas, foram privatizadas. Aqui de cara você pode eliminar a Vale, porque a Vale foi privatizada no governo de Fernando Henrique, antes de 2002. Então, deve ser alguma outra. Aí você vai ter que ver aqui, né? Onde é que tem Vale? Tem Vale aqui? Então, já elimina. Ficou bem notório, saiu bem noticiário na mídia, a questão da privatização da Eletrobras, Eletrobras. Certo? Que é o sistema de eletricidade de energia brasileiro. Então, tem Eletrobras. Então, você tem aqui, Eletrobras aqui, aqui e só. Então, é A ou B. Aí fica a dúvida. Embraer é o caso da moeda. A Embraer ficou bem notória, porque ela passou a ser, tem uma parte do seu capital controlado por uma empresa estrangeira. Mas, na verdade, a privatização efetivamente aconteceu foi da casa da moeda. Então, é letra B, Eletrobras, casa da moeda. O que, só estranho, né? Se você pensar bem, porque você tem a instituição que faz a moeda brasileira, controlada por entes privados. E aí, você pode até questionar se a validade da nossa moeda com isso aí. A quinta questão. Qual o motivo da condenação de Luiz Inácio Lula da Silva? Bom, aqui nesse caso, a própria formulação da questão, ela meio que entrega isso aqui, porque a questão alternativa correta está com uma extensão maior que as outras, certo? Então, isso é uma falha de formulação também. Mas, de qualquer jeito, como é um fato muito notório, é muito difícil alguém errar essa questão aqui. A não ser que seja muito desinformado, não viva no Brasil, talvez, por um monte de tempo. Quer dizer, até na mídia estrangeira se fala disso aqui. Então, a condenação foi motivada pelo recebimento de apartamento de luxo no Guarujá, em São Paulo, como propina na Operação Lava Jato. Aqui é a resposta. E, bom, aí independe do seu posicionamento, né? Simplesmente o fato resistente da condenação, o motivo da condenação, né? Então, tem aqui de opções alternativas, né? Só para distrair mesmo. Corrupção e lavagem de dinheiro, certo? É muito genérico. Uma condenação tem que ser com um fato específico. Tráfico de fluência internacional na Operação Janus. Aí você veja que tem aqui um outro nome para enganar você, para você pegar e ficar na dúvida. Mas você vê que foi pela Operação Lava Jato que a gente já falou acima. Obstrução da Justiça da Operação Lava Jato. Também não, não foi por isso. Apesar de ter surgido essa suposição de obstrução da Justiça. E formação de quadrilha na Operação Lava Jato também não foi por isso, certo? Não houve acusação de formação de quadrilha. Bom, continuando aqui. Se você não deu like ainda, dê o like. E se inscreva no canal para poder receber as notificações, apertando o sininho que fica do lado do inscrever-se. E veja os outros vídeos também. Tem muitos vídeos aqui no nosso canal super acadêmico de atualidades. Tem muitos de comunicação também. Comunicação empresarial, telecomunicação, sociologia da comunicação. Tem uma nova série agora de vídeos que está começando, de vídeos de filosofia. Você pode começar a seguir aí, dar sugestões até de temas se for o caso. E de atualidades aqui para concursos Enem e Enad. Quais os quatro países que tem a maior população carcerária do mundo? E aqui é muito de você saber ou não saber. Eu pessoalmente sempre soube que o Brasil e os Estados Unidos tinham das maiores populações. Mas eu não sabia quais eram os outros países que tinham a maior população carcerária. E aí, bom, aqui você pode eliminar algumas para fugir do erro. Mas aqui, na verdade, é muito de você saber ou não saber. Então, com certeza, o Canadá não tem uma população carcerária grande. Além de ser o país com uma população que não é tão grande, apesar da extensão territorial, é um país que notoriamente tem um bem-estar muito grande. Então, tem criminalidade baixa. Tem aqui o Vaticano. É o menor país do mundo. E o próprio sistema de governo Vaticano, que é a representação política da Igreja Católica, não daria margem a tanta criminalidade. Acho que não tem nem prisão lá. Então, sobra o quê? Estados Unidos, Brasil, que a gente já sabe. Pelo menos eu já sabia. Então, aqui já sai essa, porque não tem Brasil. Fica sobrando Brasil, Estados Unidos, México e Índia. Brasil, China, Rússia, Estados Unidos, China, Rússia e Brasil. Então, a resposta é letra D, Estados Unidos, China, Rússia e Brasil. Por uma questão de coerência, acredito, Estados Unidos é a maior população carcerária do mundo, isso é famoso. A China é a maior população do mundo, então, há certa lógica, ele tem uma população carcerária grande. A Rússia, eu já não sabia, certo? É uma novidade para mim. E o Brasil, que nós vivemos aqui, sabemos que temos uma população carcerária muito grande também. Bom, problematizando a questão, né? Os Estados Unidos tem uma maior população carcerária do mundo, não porque seja um país de muitos criminosos. É um país em que o sistema judiciário é muito eficiente e prende muita gente, até por poucas coisas. No caso do Brasil, a ideia é que a população carcerária é grande porque o sistema não funciona direito. Então, coloca preso pessoas que não deveriam estar presas e não coloca na prisão pessoas que deveriam estar presas. Então, acaba colocando muitas pessoas carentes de assistência jurídica presas por muito tempo, inclusive, já tendo cumprido a pena, então, aí causa aquele negócio de superpopulação e tal. Seguindo aqui, sete, nós vamos chegar até dez questões nesse vídeo. Qual foi a revolução que alavancou a independência do Brasil? E em 2017 completou o segundo centenário. Bom, aqui fica a coisa muito de onde você é, onde você está, né? Então, qual seria a revolução que em 2017 completou 200 anos? Então, foi em 1817. Qual seria? A farroupilha, federalista, praeira, pernambucano, acriana. Então, de famosa, a revolução farroupilha é a maior. Mas a revolução farroupilha é mais recente, ela é do final do século XIX. Então, não seria de 1817. Então, aqui eu apostaria na pernambucana, que se revela com uma resposta mesmo. Que foi uma revolução, inclusive, com tons de independência e de tons republicanos. Mas conseguiu influenciar para a independência que aconteceu em 1822, né? Seguindo para a oitava questão. Qual das alternativas traz uma das medidas do presidente Trump que causaram polêmica? Bom, o presidente Trump, nos Estados Unidos, né? Que foi eleito em 2016. Teve muitas medidas polêmicas, né? Então, vamos ver alguns aqui pra ver quais as que a questão está se referindo. Construção de um muro froteiro com o Canadá. Bom, teve um muro, mas não foi no Canadá. Acho que todo mundo deve saber disso. Foi na fronteira com o México. Cessação de acordo de comércio livre ACL entre Estados Unidos e Israel. Também não. Os laços entre Estados Unidos e Israel se fortaleceram depois que ele foi eleito. Saída do acordo de Paris. Isso aqui foi bastante polêmico. Saída da OTAN também não. Os Estados Unidos não saiu da OTAN. Reconciliação entre Estados Unidos e Cuba. Não, na verdade, quem fez essa reconciliação foi o presidente Obama, o presidente anterior a Trump. E, na verdade, ele se afastou mais de Cuba do que o Obama tinha aproximado. Então, só sobra saída do acordo de Paris. Para quem não sabe, o acordo de Paris é um acordo de combate ao aquecimento global. Que muitos seguidores do presidente Trump acreditam que não é uma coisa realista. Que é uma invenção dos ambientalistas. Bom, isso aí é outra coisa. Que país que tem realizado testes nucleares e ameaça principalmente dos Estados Unidos e da América? Bom, se você não ver noticiário, fica difícil. Mas, desses países aqui listados, a Síria não tem armamentos nucleares. Israel tem armamentos nucleares, mas é aliado aos Estados Unidos. A China tem armamentos nucleares, mas não é ameaça dos Estados Unidos, pelo menos não por agora. É um parceiro comercial. E o Paquistão também tem armamentos nucleares, mas é um país que oferece perigo, digamos assim, à Índia. Que é um país rival do Paquistão. Então, só sobra a Coreia do Norte, que se você assiste o noticiário, sabe que mais recentemente é da Coreia do Norte que tem esse negócio dos testes nucleares. Ameaçando principalmente a Coreia do Sul e o Japão, mas os Estados Unidos por tabela. É claro que, seguindo as notícias, nos últimos dois anos, os Estados Unidos, com o presidente Trump, até se aproximou da Coreia do Norte com conversações de paz. Finalmente, a última questão que a gente vai resolver aqui nesse vídeo, o que é Brexit? Bom, é uma sigla utilizada em uma campanha recente que, bom, qualquer coisa que eu falar aqui vai entregar a questão. Então, vamos ler as alternativas. Bom, então você sabe que a questão envolve o Reino Unido, porque todas as opções falam de Reino Unido. E como é uma sigla que tem esse trecho aqui, Exit, se você não sabe inglês, Exit significa saída, e o BR se refere a Bretanha ou Grã-Bretanha. Então, Bretanha, Bretanha, saindo, saída da Bretanha, da Grã-Bretanha, do quê? Bom, aí você tem que saber. Da zona do Euro? Não. Bom, aí você tem que saber.